Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas, é lamentável a forma como a Prefeitura de São Paulo vem cuidando da saúde na cidade. Hoje nós tivemos uma manifestação de protesto em frente ao Hospital Mário Deme, no Rio Pequeno, por conta de falta de médicos, falta de equipamentos, um total descalabro. E que não venham dizer que nós não estamos ajudando. Nós já enviamos um milhão de reais em emendas para que sejam feitas reformas, complementações de equipamento e o hospital possa funcionar. Mas, infelizmente, a Secretaria da Saúde da Prefeitura de São Paulo não haja contento. É reflexo de uma filosofia de governo, onde a saúde não é prioridade. Aliás, a pergunta é, o que é prioridade para o prefeito Bruno Covas? Porque a gente não vê esse prefeito trabalhar.